Momento EBD Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento EBD e hoje nós estamos aqui com um dos professores da Sala Expressão Cristã que também é presbítero da Igreja Presbiteriana que é o professor Moacir Braga Seja bem-vindo, professor Oi, Lúcia Bom dia, Lúcia E para falar um pouco da Sala Expressão Cristã o que é que nós estudamos na Sala Expressão Cristã? Nós praticamente estudamos o Velho Testamento o Antigo Testamento que nos mostra tesouros preciosos escondidos na nas hipnaminas de maneira velada, mas preciosos para o homem para o homem que se destina a gostar e ler e aprender o Antigo Testamento da Sala Expressão Cristã ali nós vemos a de maneira clara a graça a aliança de Deus para dominarem todos em toda a Bíblia mas é no Antigo Testamento de maneira também especial a aliança a aliança de Deus é feita para com o homem diretamente para com o homem como fez com Adão ele quebrou ele não obedeceu a aliança por isso foi capsulado com a morte espiritual também com Abraão só que Abraão foi mais fiel mas foi fiel tanto é que Abraão ainda antes de Moisés e mesmo antes de Cristo ele já era salvo pela graça e pela fé quando o Senhor mostrou para ele que ele olhasse para os céus e visse e procurasse contar quantas estrelas se há que ele pudesse que eu te farei uma nação tão numerosa como as estrelas do céu e Abraão creu diz a Bíblia que ele creu e isso foi imputado com fé então ele foi salvo mesmo antes de Jesus Cristo pela fé pela graça pela aliança pela aliança de Deus é por isso que nós somos chamados filhos de Abraão pela fé presbítero 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 no primeiro semestre como o seu bem já colocou foi estudada a revista tudo sobre Jesus todo o antigo testamento ele aponta para Jesus e como foi estudar esse primeiro semestre com esse material que é muito esclarecedor acerca do antigo testamento o antigo testamento foi mostrado que é é tão valioso quanto o novo testamento lá em 2 Timóteo 3.16 diz que a Bíblia foi inspirada por Deus então se ela foi inspirada significa que tanto o antigo testamento como o antigo testamento são corretos não tem erros tanto que a palavra inspirar vem do latim inspiraram ou seja soprar significa então que Deus soprou sobre homens divinamente excluídos por ele para inspirar e escrever toda a Bíblia tanto o antigo testamento como o novo testamento eu no início com grande parte dos crentes até teólogos ou rejeito o antigo testamento ou acham melhor estudar o novo testamento mas ora o velho testamento contém preciosidades tesouros escondidos entre linhas de maneira velada falando sobre Jesus Cristo por isso que o antigo testamento ele também é cristão sempre e qual era a Bíblia que Jesus usava para as linhas do antigo testamento ele várias vezes citou olha o novo testamento tem mais de 300 citações sobre o antigo testamento e Jesus Cristo de maneira por várias vezes citou o velho testamento uma delas acho belíssima quando ele diz é raiz não conhecidas as escrituras quais as escrituras? o velho testamento o tenta teu é raiz não conhecidas as escrituras é o poder de Deus e logo mais isso aí é o Marcos 12, 24 e logo a seguir em João 5, 39 ele chega a dizer para os caras dizem-nos examinais as escrituras ou seja vocês examinam a escritura porque acham que ela tem vida eterna no entanto vocês não querem ver a mim vocês não querem ver a mim para ter a desvida eterna quando eles falaram uma vez que era o filho de Abraão vocês não são o filho de Abraão porque se se vocês fossem filho de Abraão vocês são o filho de satanás e quem é filho de Abraão se vocês fossem filho de Abraão vocês saberiam quem eu sou significa que Abraão e a citava ele uma das coisas que me impressionou também na Bíblia de Jesus quando ele foi para o deserto para ser tentado para o satanás ele respondeu tudo dentro da Bíblia do que está está escrito nem só de Paulo virá o quando satanás o permaneceu diz que se tu és filho de Deus vai e o pessoal vai se aspere então está escrito significa que está escrito porque não tem erro está escrito na Bíblia e a palavra de Deus é inerrante é a palavra de Deus é inerrante inclusive eu acho que Roma quis até copiar para dizer que o Papa não é infalível Roma no oculta causa infinita ou seja o Papa falou para falar mas quantos erros nós vimos já na Bíblia não tem erro quando ele foi também levado ao a cidade santa ao Pínculo falou se for satanás disse se for se for disse filho deusivo lança te dar aqui para baixo tu sabes os anjos de Deus tinham parado aí ele responde está escrito que não tem parado ao Senhor teu Deus enquanto ele então achando não se entregando ele olhou todos os reinos mostrou todos os reinos da terra se torna e tudo isso eu te darei se prostrado e adorando mas Jesus Cristo responde de maneira de nível empático a ré da santidade que está escrito que só Deus adorarás e prestarás culto então satanás foi-se embora ou seja não há erro na palavra de Deus é uma palavra enerrante e é professor como é importante estudarmos não só o novo testamento mas o antigo testamento quantas riquezas aqui o senhor nos falou faça um convite para quem ainda não está inscrito na escola bíblica dominical para que venha conhecer e para que venha aprender dessas riquezas que nós temos na palavra de Deus no antigo testamento testamento meu irmão eu já tenho vários de 28 a 30 anos que eu sou professor de escola militar e que eu aprendi muitas coisas preciosas tanto no tipo de que antigamente uma certa rezenda venho para a escola doméstica você vai aprendendo muito eu faço questão de dar aula porque dando aula é que eu aprendo que eu vou ter que estudar estudar tanto usando a bíblia como também ter uma coleção muito grande dos seis coleções de filosofia teologia e de bíblia que eu também pesquiso com certo cuidado que também tem erros as vezes só não tem erros da palavra de Deus então por isso que o mais importante é ler a palavra de Deus em fazer as suas aulas dentro da palavra de Deus usando também as revistas que são escritas por homens também de Deus homens que dão a sua vida para fazer essas revistas são homens estudiosos são teólogos então as revistas também são pressionais então venha a escola bíblica dominical domingo é o dia do Senhor mas também é o dia da escola dominical não não mate a escola dominical eu vejo que há muitas quando termina a pregação muitos se afastam eu vou embora porque estou querendo chegar logo em casa agora é importante você frequentar a escola bíblica dominical a maior escola do mundo eu aprendi também que Deus castiga o seu povo para fazê-lo voltar convertei-os porém Joel impressionante rasgai-os o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-os ao Senhor isso com oração com choro e com pranto e não rasgando as vossas vestes é incrível se você for olhar Jeremias 3.8 3.14 o apelo de Deus para voltar quando está em pecado para voltar a ele o termo hebraico de converteiro do velho testemunho é chub voltem para Deus larga larga a dor a triga larga os deuses estranhos voltem para mim que eu sou teu pai vocês são meus filhos eu sou pai de vocês então é impressionante como é mesmo assim até que ele foi para vazio a volta do vazio é impressionante como a graça a aliança de Deus para com o seu povo usando personagens usando homens para atingir o seu projeto redentor ele ele usou ciro usou a água prostituta o próprio anabobo do azul para fazer prazer que ele amava ainda ama o povo de Deus tanto o antigo testamento como o povo Israel de Deus tanto tanto é que ele e a vós trai as boas ele diz olha de vós as nações da terra somente a vós outros eu vos escondi por isso mesmo eu vos castigarei por toda a vossa imunidade e foi o que tem acontecido ainda acontece com o novo testamento o homem de Deus não olha o senhor não veio revogar a lei moral de Deus o homem quando se converte não é porque ele quer pela obra do Espírito Santo ninguém vê a mim se o pai não mandou e aquele que vê a mim ninguém arrebola da minha mão mas olha mas eu não vi revogar a lei vi cumprir ou seja Jesus Cristo ele quebrou a maldição da lei que recaiu sobre aquele que pecasse então Jesus fez tão somente que a maldição da lei para que o homem de Deus pudesse valorizar os dez mandamentos que é o que separa o o cristão aquele recém-convertido do homem do outro homem aliás eu quero dizer o seguinte quando o homem se converte ele é tirado do homem do mundo a santidade que a observação desses mandamentos a lei moral de Deus é que tira então o mundo do homem a diferença entre convertido e santidade conversando não depende do outro a santidade depende de oração depende de observar os regros do Deus a lei moral de Deus amém domingo é dia do Senhor domingo é dia de escola bíblica dominical e até o próximo momento EBD